Para Maria Darcy, os dias são mais curtos. Assim que amanhece, ela cumpre logo os compromissos. Antes de tudo, se protege contra o sol. Depois, cuida da horta da família. Orgânico, né? Ao invés de estar comprando sem produtos aqui. Para a maioria das pessoas, o dia está apenas começando. Mas para Maria, é diferente. A Maria acabou de terminar as atividades dela aqui do lado de fora da casa, né? Que horas são agora, Maria? Nove e meia. Nove e meia. O sol já está quente. É melhor você sair do sol, certo? Essa já é a hora que você se recolhe. Já. Então, vamos lá, dentro da sua casa, para ver como é a sua rotina. Maria mora em Faina, no interior de Goiás. A cidade fica a uma hora do povoado de Araras, que nós mostramos ontem no Fala Brasil. A região tem o maior número de pessoas com xeroderma pigmentoso do mundo. É uma doença de pele rara e genética, que provoca manchas e aumenta em mil vezes a chance de ter câncer de pele. Por isso, quem tem xeroderma precisa viver a maior parte do tempo no escuro. A sala é o lugar onde Maria se esconde o resto do dia. Aí que eu já ligo o ar, e aí a gente procura o máximo possível ficar no ar. E você não pode se expor ao sol, então agora você fica aqui na sala. É. É uma prisão quase, né? Uma prisão. Desde os 14 anos, Maria trata o xeroderma pigmentoso. Para ganhar dinheiro, ela trabalha como manicure, na varanda de casa. Uma vida restrita e isolada, e que só é possível com o apoio da família. Você nunca fica sozinha, né? Você fica presa em casa, mas sempre acompanhada. Sempre acompanhada e muitas visitas. Faz toda a diferença no seu tratamento? Essa companhia, seu acolhimento? Faz, demais. Nos despedimos de Maria para conhecer a história do irmão dela, que também tem xeroderma. Obrigada, Maria. Tudo de bom, viu? Muito bom conhecer a tua história. Prazer. Obrigada, o prazer é meu. Fica bem, tá? Amém. São 4 quilômetros de estrada de terra para chegar até a casa do irmão. Oi, Sr. Luiz. Tudo bem? Bom dia. Luiz já teve câncer de pele mais de 20 vezes. Aqui assim, tirou pedacinho, aqui tirou pedacinho. Aí não fica, é cicatriz. Aqui mesmo já tirou, no alto da cabeça já tirou uns 3. Disposto e sempre alegre, Luiz decidiu não parar a vida por causa da doença. Todos os dias ele assume algumas tarefas no sítio, sempre tomando cuidados. Essa caminhada aqui para chegar até o chiqueiro é uma caminhada um pouquinho mais longa, então o senhor fica mais exposto ao sol. Mais exposto ao sol. Se for das 8, 8 e meia em diante, aí sempre é o sol bem mais... O senhor tem os horários certos para vir aqui, né? Tem. Agora o senhor vai alimentar os portos, então? Essa é uma tarefa que o senhor tenta fazer de uma forma mais rápida, né? Essa é mais rápida. Luiz é casado há mais de 20 anos e preferiu não ter filhos para não passar os genes da doença adiante. A primeira médica a tratar Luiz foi a doutora Sulamita. Ela também foi responsável por descobrir a doença que atormentava os moradores do interior de Goiás, mas que 15 anos atrás ninguém sabia o nome. Ela explica que, infelizmente, apesar da vitalidade, Luiz está com o tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma. É um tumor maligno muito perigoso porque ele espalha para o corpo todo. Para a médica, apenas um tratamento chamado imunoterapia seria capaz de combater o melanoma. Mas o tratamento é de alto custo e Luiz espera por ele há três anos. Nesse tempo, as células cancerígenas já podem ter se espalhado pelo corpo. A boa notícia, segundo a médica, é que a ciência tem feito avanços em busca da cura do xeroderma pigmentoso. Apesar das dificuldades, o que Luiz não perde é a esperança e a alegria de viver. A melhor coisa que tem é vida, né? O senhor é muito grato. Ah, graças a Deus, né? Eu tenho ideia dessa vida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto